Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 248 da nossa série single player. E bem, no último episódio nós ficamos sem elytra, em meio da nossa viagem. Uau! Esperem uma coisa. Esperem uma coisa. Eu é que agora estou a ver que eu tenho remendo. Eu estava sem elytra, realmente sem elytra. Eu estava ao meio do voo aqui para o chão. Bem, portanto assim eu posso matar aqui vários mobs e conseguir mais um pouco de elytra para continuar até casa. O que é mesmo fantástico. Vamos matar aqui mais alguns mobs e vamos ver se conseguimos já esta experiência deliciosa. Mas eu vou até que tirar a minha armadura. Onde é que eu posso pôr a minha armadura só durante dois minutos? Está aqui em algum baú. Ok, isto aqui vai ser extremamente arriscado. Ok, vamos colocar aqui as asas. Não, vamos colocar as asas aqui no... Aqui assim. E agora sim eu devo conseguir a experiência ao matar aqui estes zombies. Deve ir diretamente para a elytra. Meu, eu pensei que estava tramado. Eu pensei que tinha que ir seis mil blocos até casa. Mas... Mas está a resultar. Vamos matar aqui estas vaquinhas e até os cavalos. Vamos ter que matar isto aqui tudo. Venho cá. Não morras. Não morras. Please, please, please. Olha de gola, me ajuda-me. Eles dão. É pá, és o melhor. És o maior deste bairro, sério. Para vos dizer a verdade, eu vejo estes cavalos aqui. Pensei bem. Eu vou ver se aqui os aldeões têm uma sala. Conseguem trocar uma sala. Porque eu tenho aqui sete esmeraldas. E vou pegar no cavalo e vou até casa. Mas depois é que eu reparei que eu consigo... Eu tenho remanda que ir a estas asas. Eu consigo repará-las com experiência. Bem, mas vocês não ligam, né? Ok, eu vou pôr aqui esta carninha no carro. Vai ficar para os aldeões. Estive a fazer aqui uma pequena colheita para eles. E vamos levar isto aqui. Vou colocar de volta aqui a nossa armadura. E vamos embora. Temos tudo. Eu peço que sim. Deixamos-lhes aqui uma crafting table. Que eles não tinham nesta casinha. Agora ficam... Estão muito melhor equipados. Tem um baú com pão. Ok? Pão e maçãs. Esta casinha aqui toda bonita. Vejam só. Curtador de pedra. Eu não sequer tenho isto aqui. Devo roubar a eles? Por que não? Ora bem. Estamos aqui mais uma vila. E estamos aqui os aldeões todos a conviver aqui no centro da vila. Muito bem. Está aqui o poço. E este sininho. O sininho já tipo isto parece um jogo com aqueles objetivos de apanhar certos ítems. Para computares o nível que tem que apanhar as x-boadas. Mas não. Neste caso aqui temos que apanhar os sinos. Também. Temos aqui os gatinhos. Mas eu não quero os gatinhos. Estes aldeões. Vocês não têm aqui nada de jeito pá. O que é que vocês têm aqui? Esta casinha aqui é um pouco mais bonita. Eu acho que aqui vai ter alguma coisa. Terra cota. Olha, vai ter outro item destes aqui. Ok. Como é que estava bom o cato aqui? Isto aqui é pedra. Isto aqui como é que estava bom o cato? Eu não posso deixar escapado deste templo aqui. Ele está praticamente todo submerso. E vocês sabem que eu quero sempre para a armadura do cavalo. Quero tudo. Quero esses ítems todos bons. Sorte de pescador. Deixa eu estar. Nada. Afiado 5. Finalmente uma coisa para pôr na minha espada. Porque ela afinal tem impacto de 25. Isto aqui em inglês é como se fosse o smite. Ou seja, isto aqui é bom para matar zombies. Eu não quero isso. Eu só reparei quando estava em tal último episódio. Olá, mais uma vilazinha. E desta vez é uma vila bem grande. O que é isto? Vejam só. É uma vila gigante. Esta vila acho que é a maior que eu já vi. Vamos ver aqui. O que é que eles têm por aqui? Aqui não tem nada. Tem aqui um aldeão. Vejam só. Bem fixe. Tem dois chininhos. Vocês já sabem. Meu, esta vila é fantástica. Vejam só aqui. Acho que é que as catazinhas. Meu, eles estão aqui bem desenvolvidos. O que é que tens aqui para mim? Tem aqui alguma coisa para mim? Claro que tens. Tu és o maior, não é? Ok, isto sim é completamente novo para mim. Estamos aqui em que bloco? Nós estamos praticamente ao pé de casa. Olha, está ali outra vila. Meu, fantástico. Deve roubar os chinos desta vila também? Opa, eu sinto que eu tenho que roubar os chinos. Eu sinto que faz parte de mim roubar os chinos. Eu sou um ladrão de chinos a partir de agora. Bem, vamos já livrar aquilo. Aquilo é o outpost aqui dos... É o posto de controle aqui dos vindicators. É assim o nome deles? E eles... Será que eles constroem isto aqui ao pé das vilas? Há sempre um ao pé das vilas porque eles supostamente são inimigos. Mas bem, vamos começar aqui a porrada. Eu vou já apontar as coordenadas disto aqui porque... Isto agora sim. Ok, ok. Eu não sei se isto vai ser bom sinal. Mas... Eu estou a deixar aqui alguns... Eu vou diretamente. Eu vou fazer aqui... Olha o frasco de encantamento. Vou levar isto aqui. E agora, vamos começar de cima para baixo. Vou matar aqui estes amigos. Eu acho que eles dropam os esmeraldos. Ok. Eles assim... Eu estou com desvantagem. Eu estou com vantagem porque estou em cima. Ok, eles vão-se começar a tirar uns aos outros. É uma boa ideia. Isto está a ser maravilhoso. Ok, vamos tentar... Yeah, vamos tentar assim. Assim vai ser um bocadinho melhor para mim. Oh yeah, consegui. Conseguiu um avanço. Que avançeste aqui? Avanço, exílio. Mata um capitão de invasão. Talvez seja melhor passar algum tempo sem visitar uma aldeia. Por quê? Ah, o Badomen. Ok, ok, ok. Isto aqui, supostamente... Eu acho que os aldeanos ficam um bocado zancados comigo. Acho eu. Por que será? Quanto tempo é que eu tenho isso? Qual é que é o efeito disso? É infinito? Ok, consegui aqui... Ok, eu vou ter que me livrar de alguma coisa. Vai ser isto aqui. Eu consegui aqui uma besta. Eu nunca tive uma besta, mas isto aqui deve dar para gravetar. E tenho aqui um estandarte sinistro. Ok. Isto aqui é novo. Isto aqui é completamente novo. Eu sei que estes amigos aqui dão respawn. Portanto, eles vão estar sempre a nascer. Ok, se calhar melhor é ir-me embora. Mas esperem que vocês vão ser farmados. De alguma forma ou de outra, vocês vão acabar farmados. Isso não duvide. Ok, eu acho que eles não têm mais nada para oferecer aqui nesta torre. Vamos entrar ali à vila e ver do que é que isto se trata. Deste mau preságio. O que é que será? Será que eles vão ficar chateados comigo? Será que o... Invasão? Ok. Ok. Isto aqui vai ser tudo novo para mim. Isto está a ser fantástico. Venham eles. Venham eles. Senhor Gollum. Tu estás contente comigo? Bem, eu sei que agora eles vão invadir a aldeia. E eles vão vir por ondas. Vão vir várias ondas. Mas acho que isso não estão muito bem a par do que vai... Como é que isso acontece? Ok. Eles estão aqui. Eu acho que também vai aparecer quantas pessoas é que são para matar. Ah, este aqui é o que dropa... Este aqui dropa as esmeraldas. Ok. Já está aqui. Ok. Vamos comer aqui. E mais um. Bora. Ok. Acho que a primeira onda está feita. Mas eles... Eu acho que eles vão começar a vir mais. E aí ganha três esmeraldas daquele amigo, acho eu. Ou seja, dá para fazer uma farm de esmeraldas também. Eu já tive a ver aqui um zunzum. Eu vi que no vídeo do Vinicius eu estava a formar estes mobs. Mas eu não fazia a mínima ideia que eles dropavam esmeraldas. O quê? Ah, acho que agora é que onde é aquele rinoceronte. É sério, agora é que vem o rinoceronte? Será? Não! Não! Não é possível. Não! Eles são piores do que eu pensava. E agora? E agora tem que ir até lá outra vez. Eu ainda tenho uma presagem. Já não tenho. Será que o anda acabou por eu ter morrido? Não sei. Vamos buscar aqui umas asas e vamos até lá. E vamos continuar a onda. Eu não sei se seja onde a gente tentou continuar depois de eu morrer. Provavelmente sim. Vamos dormir aqui rapidamente. Eu estava bem perto de casa. Portanto, eu devo chegar lá no estante. Ok, aqui estou. Os meus ítems, faz favor. Os meus ítems. É verdade, eu fui morto ali na vila. Estava aqui a procurar aqui no outpost. Eu acho que... Ainda está aqui a invasão aí agora. Eu vou morrer. É garantido que eu vou morrer. Eles estão ali. Eles têm armas. Mas... Pois, eu não tenho armas. Não. Vou ter que passar ali e tentar fugir. Bem, eu mudei aqui a minha tática. E até vai ser muito melhor para mim depois. Para voltar para casa. Em vez de depois vir a voar aqueles metros todos. E agora estar aqui nesta lenga-lenga. Eu fiz aqui um portal. Equipei-me aqui com alguma armadura. E devemos ir ter mesmo lá perto do posto de guarda. Devemos ficar entre o posto de guarda e também a vila. Portanto, ali é o posto de guarda, ok? E a vila é ali. Ou seja, temos aqui o portalinho. E vamos lá. Vamos lá. Isto aqui está a ser mais intenso do que eu esperava. Não esperava que fosse a ser tão difícil. E supostamente... E aí, a invasão ainda está cá. A invasão ainda está cá. E aí é que eu tenho os meus itens. É mais ali ao fundo. Para aí, Johnny. Para aí, para aí, para aí, para aí. Que é do caputinho. Este aqui é o pior. Porque os outros até não são muito maus. E pronto. Tem aqui o meu capacete. Ah, dá para lá. Aqui é outro. Ele quase que me matava. Ele por um pouco não me matou. O que é que eles estão a fazer? Ok, ok, ok. Não, não. Eles falharam. Eles falharam. Que sorte. Isto foi um milagre. Isto foi um milagre. Sério, eles estão a dar conta de mim. Isto aqui é mais difícil do que eu pensava. Ele falhou. É teu morto. Ok, ok. Acabei de pôr uma coisa com maldição. Ou seja, mesmo que eu quisesse ir para casa a voar, eu agora também não conseguia. No sério, eu não quero acreditar nisto. Mas estão aqui presos. Ok, vamos deixá-los aqui presos. Para já. Assim. Porque eu quero apanhar os meus ítems. Sem morrer. Sem morrer, só a chavôr. E eles já quando estiverem ali já não me vão afetar. Calma, calma. Calma, eu não posso acertar. Agora eu digo-vos uma coisa. Eu nunca pensei de eu ser derrotado assim por estes casos. Como é que é possível, meu? Nunca eu me tornei. Ok, agora sim tenho uma armadura melhorzinha. E já consegui aqui mais coisinhas. Agora eu estou cheio de armaduras porque eu não preciso de tanta tralha. Agora sim, vamos fingir que nada disto aconteceu. E vocês vão ser derrotados completamente. E pode vir a próxima onda já. Vocês não vão ter completamente hipótese nenhuma. Venham lá. Ah, venham lá. Mas eles vão... Vai haver uma parte onde eles vão vir com o rinoceronte. É isso e eu vou-me assustar porque eu nunca o vi ao vivo. Vai ser a primeira vez. E eu sinceramente não me tivesse muito matado. Eu gostava lá para casa. Mas estamos um pouquinho longe. Ok, rinoceronte. Olha que foi o rinoceronte. Eu não sei o nome do mob, a sério. Ok, está ali um rinoceronte. E ele tem... Ele tem cenas de vida. Ou seja, ele tem regeneração. E ele parte... Ele está a partir coisas. Está uma bruxa. Será que a bruxa vai ajudá-los? A bruxa está a dar regeneração. O quê? A bruxa está literalmente a dar regeneração. A bruxa vê com eles também, é? Tu, sua... Sua traidora. Até o gato foge, não é? Eu não sou o único. Eu sinto que ele vai matar-me assim que... Assim que... Ai, mãe. Isto está a ser bem mais complicado do que eu estava à espera. Ok, se eu entrar para dentro de uma casa, será que... Ai, isto é... Esta casa aqui é ideal. Ele não vai conseguir vir para aqui. Vamos fechar assim. Ok. Ok. Ele tem uma morrada aqui e quase que eu matava-me. Ok, o 1 já foi. Ok, boa. Ok, o rinocerão desapareceu de vista. Mas a bruxa está atrás dele, acho eu. Ou seja, há mais dois invasores. Será que a bruxa faz parte dos invasores? Ok, vou matá-la. Ok, ele tira muita vida. Não! Sai daqui, bruxa. Devastador. O devastador está a conta de mim. Sem problemas nhums. Bem, malta, obviamente isto tudo dá uma partida, meu. Obviamente eu estou a brincar. Para o vosso entretenimento, eu estou a deixar-me morrer. Obviamente é isso. E faço aos dois. É que é o devastador. Agora já sei o nome, pô. Já sei o nome. É o rinoceronte devastador. O devastador rinoceronte mais bruxa. Ou seja, eu tiro vida ao outro e depois ela dá-lhe vida. Vamos tentar... Exatamente. Vamos tentar fazer com que ele venha por aqui. Exatamente. Isto foi um bom plano. Isto aqui foi um bom plano. Ele está a partir aqui tudo. Mas ele ainda está atrás de mim. A bruxa está literalmente aqui. Está a tratar as minhas coisas. Ah, ele vai-me acertar. Está aqui um esqueleto com as minhas asas. Pô, pá, isto é incrível. Ele vai-me matar-me. Ok, desta vez tenho duas setas. Eu tenho aqui uma besta. Ok, vai ser a primeira vez que eu vou utilizar isto aqui. Agora, isso sim é emocionante. Estou bem lixado. Eu devia tentar recuperar as minhas coisas com o esqueleto, certo? Antes que ele morra e eu parque as asas. Será que ele está a recuperar a vida? Eu gostava de tentar também matar a bruxa. E a invasão já não aparece aqui? Será que já acabou? Ok, se calhar. Isto aqui é um se calhar. Eu não tenho certeza. Mas se calhar a invasão acabou. Porque os aldeões foram todos mortos. Será isso? Se calhar é mesmo isso. E se calhar não faz muito sentido. Não, eu estou a ouvir um aldeão. Ah, filha da mãe, mano. Ok, vocês vão me chamar maluco. Mas eu quero guardar esta memória deste devastador. Porque eu realmente nunca o tinha visto. E ele realmente conseguiu superar-me. E então eu tenho aqui uma picareta. Vocês vão ver. Eu fiz um tunel de largura. Até lá para fazer o portal no fim. Eu vou fazer o tunel 2 de largura. E vou trazer o devastador e vou guardá-lo. Não sei como. Mas vou guardar esta memória como um mob. Que realmente foi um desafio. A sério. Realmente foi um desafio. Se calhar não tinha o melhor equipamento. E se calhar é certo. Mas vamos fazer isso. Porque vamos ter um novo modo de prestimação. Eu acho que ele é só 2 de largura. Eu espero que sim. Ou se não vai morrer sufocado. E se morrer sufocado, olha. Até me espera. É a única coisa que eu digo. Bom, vamos tentar fazer com que eu não morra. E se eu morrer vou já tentar dormir aqui nesta caminha. Para ressuscitar aqui logo aqui ao lado. E bem, consegui aqui disparar uma besta. Ah, ok. Bom, foi o que eu fiz de há bocado. E vamos já ver. Vou tirar aqui um bocadinho de pão. Vai-me dar aqui uma finha. Isto aqui, eu se calhar vou manter só aqui uma stack. E vamos fazer assim. Vamos comer aqui para eu estar aqui completamente cheio. Não me digas que ele fez de spawn. Não, tu vais dizer que ele fez de spawn. Não pode ser. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou procurá-lo aqui em baixo. Olha, está aqui um aldeão. Está aqui um iron golem. Fugiram os dois de cá para baixo. Para se escapar. Ah, 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 ah. Aquela situação. Pera, mas se eu for, se eu for, eu, ok, ok. Eu estou a ter aqui uma ideia. Calma, 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 calma. Ok, se eu voltar aqui e eu matar aqui estes bandidos todos. Será que eu vou ganhar através daquele mau preságio? Eu acho que sim. E depois, se eu voltar lá à vila, a vila vai ser invadida? É assim que isso funciona? Vamos descobrir. Da melhor ou da pior maneira. Ok, boa, já tenho isso. Ok, aqui não está a acontecer nada. Será que se eu for lá à minha vila vai acontecer? Vamos até à minha vila. Vamos lá. Ok, vamos lá ver se isto vai acontecer. Agora, se eu estou curioso... Oh, está a acontecer. Ok, isto aqui está a acontecer. E onde é que eles vão nascer? Eu gostava de prender o... Eu gostava de prender o rinoceronte ali na arena. Eu estou aqui. Eu estou aqui acima. Veja só daí. Eles nasceram aqui na muralha. Eles vão lá para baixo falar de morrer. O quê? Onde é que estão juntos os dois? Vocês não conseguem infiltrar esta muralha? São os malandres. Ok, eles vão vir outra vez. Será que eles começam onde? Vamos pôr aqui na torre de escuta. Está aqui. Ok. Ok. Estão aqui. E está aqui o boi. E está aqui o boi, oh tipo. Venham comigo, por favor. Espero que eu não caia aqui. Com preceito. Com cuidado. Com cuidado para não caíres. Exatamente. Vamos. Será que eu devia levar-lhe já para o zoo? Porque era porra ter-lhe na arena tipo... Tipo alguém lutar contra ele na arena. Isso era bem porra. Será que está a ser um erro? Eu espero bem que não. Anda, anda, anda. Anda comigo. Anda, anda. Anda comigo. és meu? Ok, vamos ter que lhe dar o nome. Antes que ele desapareça. Vamos. Vamos rápido. Buscar uma nametag. Eu acho que tenho nametags algures por aqui. Eu espero bem que sim. Ih, está aqui uma. Ok, vai se chamar teste para já. Para já eu sou um teste. Ok. Ok, já está. Bem, como é que eu agora acabo com estas ondas sem matar ali o amigo? Porque eu quero ficar com ele. Será que há uma maneira? Porque ainda há bocado isso aconteceu. E agora como é que eu faço? Será que és mesmo tu que eu tenho que matar? Mas eu não quero te matar. Nós somos amigos, certo? Ok. O quê? Ele neste momento está meu amigo? Ele está meu amigo porque eu lhe lhe o nome? Ou isto aqui? Ou é porque ele está do olho nos aldeões? Ele é meu amigo? Ou é por causa dos aldeões? Eu não quero acreditar que nós somos os melhores amigos. Vamos estar aqui uma tamo nele. Vem cá. Vem cá. Vai ser o meu novo melhor amigo. Não, ele está adorável. A sério. Ok, eu estive aqui um bocadinho à espera e parece que a onda parou. O que é ótimo. Porque eu agora não quero ir mais mobs a chatear. Mas temos uma ótima notícia. Ok, temos uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que nós temos aqui o nosso amigo devastador para sempre. Ele agora é nosso. A má notícia é que ele já não gosta de mim. Ele quer constantemente matar-me. Porque ele agora já não vê os aldeões. Ele agora só olha para mim. O que vamos pensar. Isso até é bom. Só tem olhinhos para mim. Mas bem. Tu vais ficar aqui. Eu depois de algo que trate-te isso. Só se estiverem algumas sugestões do que fazer com ele. Eu sei que está para fazer uma espécie de... De uma forma de teletransportar. Entre aspas, fazer uma espécie de um canhão com este mob. Mas, sem ser isso. Se vocês tiverem algumas sugestões. Algumas ideias. Digam-me. E talvez faça. Mas bem. Não peça que por um vídeo já estar um bocadinho comprido. Que eu vou ficar por aqui. Não vou ficar. Os vídeos agora estão a ficar compridos. O último episódio foi comprido. Este episódio vai ser comprido. E porquê? Porque não peça que o Luís vai ser deste episódio aqui. Como um perdedor. Como um falhado. Porque eu agora sim vou me equipar. E agora sim vamos fazer isto aqui como deve ser. Como homem que eu sou. Vamos lá. Ok. Vamos lá começar. Agora sim. Pessoal. Agora sim o Luís vai jogar a sério. Ok. Vamos lá. Bem. Está aqui uma vila nova. Eu já tinha achado. Mas ainda não vos tinha mostrado. É mesmo. É mesmo o portinho daquela ali. E agora sim. Vamos começar aqui. Deve avançar aqui qualquer coisa. Invasão. Até vamos fazer isto aqui de noite. Porque eu sou mesmo. Eu sou mesmo muito bom. Não vamos nada. Eu vou dormir aqui. Rápido. Vamos dormir aqui. Os chines estão de caro. Agora sim vai tudo começar. Com essa música épica. Super épica. São os aldeias que estão a tocar o sininho. É isso que está a acontecer. Deve ter sido. Ok. Onde é que eles estão? Vocês agora já não têm hipótese. E na bocada eu estava brincando com vocês agora. Tu agora. Johnny. Tu não tens hipótese. Até pode vir os zombis. Podem vir todos. Porque aqui o meu amigo. Aqui o meu amigo Aaron Gollum vai me ajudar também. Certo. Senhor Aaron Gollum. Aqui para vocês terem medo. Porque eu não tenho medo de vocês. O que? Olha logo. O que é que está mal para sair ali? O que é que está mal? O que é que eu estou a conseguir ver aquele? Supostamente como é que eu tenho esse efeito? Não era suposto ter esse efeito? Pois não? Vocês já não têm hipótese nenhuma. Vocês não... Qual é esta arquiflacha? Qual é que é a hipótese que vocês têm? Ai porra. Assistei no Aaron Gollum. Aaron Gollum. Perdoa. Aaron Gollum. Eu não sou o culpado. Eu prometo que não sou o culpado. Para lá com essas coisas. Ok. Eu acho que ele já é meu amigo outra vez. Eu espero bem que sim. Eles agora devem vir por outro lado. A desistência absoluta. E eu aposto que vai ser o Aaron Gollum que me vai matar. Eu espero que não. Mas pode vir a ser verdade isso aí. Eles agora vem com o senhor devastador. Com o dinossauro. Está aqui o dinossauro. Tu já não tens hipótese. Agora é o... Que hipótese é que tu tens... Agora com o quark e flecha. Já foi muito fácil. Eles não tiveram hipótese nenhuma. Agora sim. É o que eu vos digo. E não. Cada vez estava a brincar para o vosso entretenimento. O que pode ser que eles tiveram agora? Vai lá tocar o sininho senhor. Eu quero ver o outro calcinho. Toca lá. Será que é um mega sniper? E vem também as bruxas. Vem três bruxas desta vez. Eu ainda nunca cheguei a stonda aqui. Foi onde eu cheguei mais longe até agora. Eles ainda... Eles nem me conseguem acertar tão pouco. Ah, matei o Aaron Golub. Acho que fui eu que matei o Aaron Golub. Ou foi ele? Eu não faço a mínima ideia. A esta bruxa aqui. Para de dar vida àqueles amigos. Eu se calhar até vou... Eu acho que vou jogar aqui com a estratégia. É ok. Eu não estou a recuar, ok? Eu só estou a avançar. Isto aqui é uma estratégia, ok? Vou aqui para cima para a torre para conseguir ver tudo. E agora sim usar aqui a estratégia contra aqui estes devastadores. Se eu tivesse lava, era mesmo lindo. Será que eu tenho lava? Mas eles não podem matar os aldeões. É perigoso. É melhor não estar aqui a brincar. Porque eles estão ali a tentar matar os aldeões. E eu não quero que isso aconteça. Porque se eles matarem os aldeões todos, eles ganham. Ok. Vamos. Vamos. Vamos esquecer isso aí. Eu só agora que reparei que eu estou com a elitra. Eu posso colocar aqui o meu peitoral. Canito, não me queres ajudar. Ok. Agora sim, estou um bocadinho mais forte. E fui mesmo. Olha só eu, sem querer. Eu também pedi usar um escudo que eu tive a ler. E eles... É realmente modificar os contextos devastadores. E vamos esperar que os gajos não estejam a matar os nossos aldeões. Porque eles matarem os nossos aldeões é o fim disto aqui tudo. E depois eles começam a fazer umas danças malucas. Eu estava a apelar. Será que nós perdemos? Eu acho que não. Eu espero bem que não. Ah, este gajo aqui. Ah, este gajo aqui não. Este aqui não. Não. Eles quase que mataram outra vez. Como é que é possível? Eu estou aqui super forte. Eles estão a dar conta de mim outra vez. Eu estou tonto. Olha, mas matamos ele. Boa. Agora ficam só as fantasminhas, brincalhões. Ai, conseguimos o totem. Ah, já é possível formar um totem. Hum, muito bem. Agora, ainda temos aqui... Temos aqui alguém restante que eu sei. Onde é que ele está? Ele está a alguns por aqui. Está aqui. Não. Eles ganharam. Invasão, derrota. Nós perdemos. Não é possível que eu tenha perdido isto. Eles ganharam. Eles conseguiram matar todas as áudias. Mas eu sobrevivi. Será que isso é uma vitória? Será que isso é uma derrota? Bem, eu não sei. Digam-me vocês. Bem, eu quero fazer uma coisa antes de terminar o episódio e é estes sininhos. Eu fui buscá-los por alguma razão e eu quero colocar aqui na igreja. E eu gostava de colocar talvez aqui, se eu consegui colocar aqui. Ou talvez aqui assim. Fica bonito. Se calhar até vou pôr um bocadinho mais baixo. Vamos pôr aqui assim nesta altura aqui. Aqui nas casas eu não consigo colocar. Vou colocar aqui. O que é que vocês dizem? Para já vai ficar assim. Eu também vou colocar uns aqui na fonte. Talvez assim. Mas assim não fica muito... Eu gosto mais quando ele fica assim no ar. Se eu colocar aqui este ferrinho aqui e colocar assim. Será que ele fica? Não, não fica. Eu para já vou deixar este sininho aqui para os aldeões tocarem quando aparecer aqui algum perigo. E eu para já vai ficar assim. Eu depois vou arranjar alguma coisa um pouco mais bonita. Porque assim não está assim muito bonita. Eu concordo. Eu já não gosto de mim. Não tivemos aquele momento juntos. Mas acabou. Eu sem dúvida que ainda estou a aprender bastante sobre esta versão. E o mais engraçado é que eu já aprendi mais sobre esta versão do que a 1.13. Eu ainda não sei muitas coisas da 1.13 também. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Eu certamente estou a me divertir bastante. Muito obrigado pelo apoio. E a gente se vê na próxima. Tchau! 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 Obrigado.